Salve família! Começando mais um vídeo pro canal e hoje é PPP com as Manucas. Olha elas aí, família. Mostra aí as meninas aí, ó. Vou apresentar aqui, ó, uma a uma. Vai ter que falar a idade, da onde veio, da onde mora e... O nome, claro. Claro? Clara. 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 Quantos anos? Dezoito. Dezoito. Você mora na onde? Itaim. Itaim, Paulista? Então, vamos embora. É a próxima. Eu sou Ellen, eu tenho vinte e cinco anos e moro no Capão Redondo. Não parece, né, Clara? Tem vinte e cinco, né, velho? É. Tá enganando. Eu sou a Brenda, tenho dezoito anos e estou no interior de São Paulo, em Limeira. Eu sou a Andrade, tenho dezesseis anos e estou no interior de São Paulo, em Limeira. Que? Eita, Limeirense! Dezoito anos? Eu tenho dezesseis anos. Sério? Nossa. Dezoito. Dezoito anos. Olha só. E aí, você? Eu sou a Raiane. Como é isso? Eu sou a Raiane, tenho dezoito anos e sou do... do interior de São Paulo. Qual cidade? Sorocaba. Sorocaba. Eu sou a Juliana, tenho dezoito anos e eu estou morando em Taubaté, atualmente. Eu sou a Paola, tenho vinte anos e sou daqui mesmo. Daqui mesmo, mas a cidade de origem é? Presidente, meia sensual. Próxima. Eu sou a Sandra, tenho vinte e um anos e moro aqui mesmo na Zona Neste também e está em Taubaté. Então, família... Vamos embora. Começa. Então, família, começando o PPPJ. Pego, passo, penso e já peguei. Ixi! Quem vai dar bolete esse negócio? Igual a minha amiga ali falou hoje, bolete. Ela falou bolete. Então, vamos embora. Chega aí, chega aí. O primeiro... Pegou ele? Pegou? Ah, família, desgraçada. Carro de luxo. Passa. 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 Nossa, ninguém me pegou carro de luxo, né? Gente, ele é um amorzinho. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Vamos para o próximo. Gravou aí a cara do cidadão? Mostrou o cidadão? Raul Dias. Eita. Passa. Pego. Eu passo porque a amiga pega. Ah! Eita! Pega! Eita, bolete! Passa também. Passa com força. Eita. Ah, eu passo. 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 Eita! Vamos para o próximo. Ô, tem que entrar na pera, pera. Vale, é... Gente que já beijou enquanto eu não tenho que falar que já pegou ou não? Não, só se pegou, é. Se pegou mesmo, é. Pegou, olha só o conteúdo. Não, fora de conteúdo. Então, vamos embora. Chutei o balde, porra! Separei de novo. MC Baroni. É o Baroni, porque agora ele não canta mais nosso parceiro, certo? Pássio. Pássio. Pensa. 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 Tá bom. Já peguei. Eita! Eita! E você? Eu pego muito. Eita! Eu pegozinho, porra! Gente do céu! Aí, esse cara aqui não é por nada não, o cara é bonitão, mano. Esse daqui é bonitão. Tá meio ruim, peraí. Tô tentando focar. Ai, que isso me focar. MC Tuto. Eu não sei se eu vou pegar a foto. Pega. Passa. Ah, eu pego. Deixa eu ver a lixerga. Não, não. Peraí que a tela me ajuda. Mas posso falar agora? Ah, eu passo, mas eu falo que eu fiz. Eu não sei. Eu não sei. Eu passo. Eu passo. Eu pego. Você pensa? Eita! Eu passo. Vamos pro próximo. Então, vocês vão passando assim de uma mão, seu larminar, né? É, é. Esse daqui, ó. Geral conhece, certo? Ele é piquizinho dos cria lá do RJ. Focou aí? Richard 021. Aí vai passando pro lado. Passo. Pelso. Passo. 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 Pego. Passo. Não, não é hora, peraí. Passo. Já pegou, Paula? Não, nunca perdi, mas eu pego. Eita! Conexão, hein? Gente, vocês gostam de doce? É que ele é muito gostosinho. Eita! Vocês gostam de doce? Gosto. Quem gosta de doce? Doro. Gosto do outro, professor. Adoro. Doce? Vocês são todas umas doçuras. Bruno, diferente! Esse aqui eu não sei. Eita, ele vai ver esse vídeo, hein? Passo. 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 Eita, volta, 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 ela. Tá, eu faço. Eu faço. Esse seu passo foi bem separado. Esse passo dela foi um passo? Eu acho que foi um passo de penso. Passo. Ah, esse daqui, DJ. Black é brabo, viu? Mostra aí. Foi? DJ Blakes. Não sei, ele solteiro. Penso. Tá bem solteiro, hein? Penso. Penso. Não dá pra ver muito bem os olhos. É, olha, eu faço aqui. Ah, eu faço. Passo. Eu até pensaria, mas eu acho que eu faço. Passa. Passa. Próximo. Passo, deve ser muito parceiro. Passo. Passo. Todo mundoingora ao XJ. O próximo também é MC. MC Paiva. Pego, faço tudo. Pego. Pego muito. eu estou pego pego eu passo eu passo eu fico amigo dele pq esse é o seu boi agora é o meu profissão você passa porque o que? eu? é? eu fico amigo dele é um amigo deles pode falar com a gente não é o g vida mas não é não é o g é o g é do set eita briga uma cara nossa esquece de pôr o g é vamos pôr o g é esse então eita caralho pode não sabia eita vamos lá meu parceiro meu irmão de uns anos aí ó mcgh do sete e aí e aí e aí e aí tá pego família esse ppp tá polêmico a gente vamos fazer uma rodada aqui tem alguém que você não pegou e pegaria que passou aqui se olha o pessoal eu acho que pegaria não não e quem você escolheu para pegar e você e você você pegaria o quilo e aí 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 a gente tem um só que Desbloqueie a vida! Desbloqueie a ela, porque a gente não é... E é isso aí, família! Se você gostou desse PPP, quer o próximo, comente bastante e comenta com quem você estipa as meninas, certo? E também as próximas pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal. E esse foi mais um vídeo! Vem, rapaz! Cheiro de feneu queimado Adorado ou furado Do G9 foi torrado Cheiro de feneu queimado